Olá pessoal, qual é a bronca? Eu vou contar pra vocês, nós estamos aqui na rua Meru com a Avenida Azelina sentido crematório com a Avenida Azelina sentido largo de Vila Azelina e o que é que tem aqui na Meru? Quando bate com a Vila Azelina sumiu, sumiu o tampão de ferro, aqui ó, desse poço de visitação aqui sumiu o tampão, botaram uma caixa e se isso não for reposto rapidamente, alguém cai lá dentro. Vamos agir rapidamente antes que ocorra algum acidente aqui, muita atenção é porque ocorre, tem gente roubando esse tipo de tampa pra vender como ferro, dá pra acreditar? É, acontece, temos que resolver isso rápido, muda Vila Prudente, mas muda logo a atenção em tudo que acontece por aqui, é isso que a gente tem que ter, chega da velha política, chega da política da velha.